Música Música Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Cantadinho de balão Pensando na capopla a noite inteira Vou sentindo uma fogueira Tendendo meu coração Quando eu era um menino De pé no chão Que voltava com meu primo Pra fazer barro Quando eu era um menino De pé no chão Que voltava com meu primo Pra fazer barro Música Eita que o São João chegou É tempo de muita comida boa Animação Festança Forrozinho Ah Como era bom naquele tempo Papai acordava cedinho E acolheu o menino Mamãe já ficava toda animada Com o moinho pronto Com o moinho pronto pra preparar Aquelas canjigas Que só ela fazia Hummm O gostinho bom de tapioca Com manteiga da terra A gente encheu o bucho com tanto alfinim E pé de moleque E pé de moleque Pé de moleque De noite Era hora da novembra Vamos com muita alegria Preparemo-nos meus irmãos Viva São João Batista Nossa graça O açúco com muita harmonia Saúde a João Batista Mas o bom mesmo Era brincadeira de rua E eu tava lá Só pra espiar pra ele Mariquinho Copelinha de melão, é de São João É de caldo, é de rosa, é de manjeira e dão São João está doido, não acorda não Acorda e acorda e acorda, João Vai caiba, vai caiba, aqui na minha mão No galhão, vai não, vai não Vai na rua de sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar Cai, cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá, tenho medo de apanhar Vem, Mariquinha, vamos brincar de pega-pega Puxa, Mariquinha, eu gosto muito de brincar com você Sempre que for São João, eu quero estar juntinho de você Mas o que é São João? Ora, e não é num dia de brincadeira e comer milho? Ah, mas isso é todo dia Eu queria saber de verdade Por que a gente faz festas com o nome de São João? Ah, eu não me lembro bem Mas a minha avó me contou que foi porque São João batizou Jesus E um homem chamado Herodes ficou com raiva dele e matou ele Aí ele virou santo Vixe, a gente ainda brinca, canta, dança porque o santo morreu Não, seu bobo A festa é porque ele foi pro céu Ó, preste atenção A história é assim Nosso Pai dos céus 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 Sem a felicidade de um filho Esse doce prazer De ouvi-lo me chamar De pai Zacarias Tuas preces foram ouvidas Vim te trazer boas novas Isabel lhe terá um filho Isabel? Mas, mas minha Isabel é de bastante idade estéreo? A essa altura? Não mais isso é possível Nada é impossível ao poder de Deus, Zacarias Devo estar ouvindo vozes É o cansaço Melhor ir pra casa Meu Deus Minha mente confusa Busca respostas ao meu coração Angustiado Mostra-me, Senhor O caminho da verdade Isabel Está prestes a dar à luz Abandoná-la não posso Não posso Não posso Isabel Isabel é deitade O filho não pode ter Me diz, Senhor Me diz, Senhor Dessa missão Este fardo Que me pesa Me corrói Por dentro Me diz, Senhor Me diz, Senhor Me diz, Senhor Um filho Um filho Um filho Mas como vocês nevem Filho podem ter Aí tem Fiquei bem na fogueira Mas de tamanho audácea Profil mais descabido E tem ao menos desfaça Tão puro se devolve Isso é sinal de maledicência Como padece esse pobre infeliz Aí tem Fiquei bem na fogueira Por que só? Qualquer por causa da esposa Isabel Aí tem Não, meu Deus Não, meu Deus Não, Senhor Não, não Senhor Não, não Não, Senhor Por favor Não, não Não, não Salve Isabel, abençoada sejas, que o Espírito Santo seja contigo. Ouvi alguma coisa? Sim Isabel, a voz do teu coração, a voz de tuas preces, conceberás um filho como obra divina do Espírito Santo de Deus. Um filho? Obra de Deus, uma obra divina que será a tua alegria. Chamar-se-á João, o precursor do Messias, aquele que livrará o mundo de todos os pecados. Todo meu ser se enaltece com suas decisões, meu Senhor. Tua prima Maria também espera já um filho. Maria! Vai ter com ela e anuncia essa boa nova. Maria também dará a luz. Eis tua serva, cumpra-se em mim a tua vontade. Amém. 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 Venha ao mundo, meu pequeno. Venha guiado por Deus. Você vai se chamar João João, filho de Isabel e Zacarias Obra do Espírito Santo Isabel, Isabel, tenho algo a lhe contar Maria, me alegra a tua visita É verdade, você está grávida Sim, mas como você sabe? Não me diga que... Sim, um anjo me falou Isabel, você também Também, amada prima Terei um filho, enfim Todos saberão deste momento No dia do seu nascimento Grande fogueira será acesa Esse será o sinal para que todos saibam da chegada do meu filho Doce, amada prima Que este filho seja abençoado Então é verdade Ela está grávida Mas como? Tua fiel esposa Isabel Dará a luz àquele que prepara a vinda do Messias Como ousas duvidar de tua mulher? Homem de pouca fé Mas ela já é de idade E eu? E eu? Essa é a resposta às tuas orações Já que duvidas? Pelo poder divino a mim concedido Ficarás sem voz Para que não mais blasfemes Para que não mais duvides do poder do teu Deus Oh, meu Senhor Meu Deus Fonte de luz que me inspira Fonte de vida aos meios Quero E bem dizer E agradecer pelo filho O filho que vai nascer O filho que vamos ver O filho que vai nascer Se mantém O filho que vai nascer E a culpa O filho que vai nascer E lembre Em casa O filho que vai nascer E a culpa Em casa A verdade está grita Uma luz brilhará Anunciando Batista Precursor do Messias Rei das nossas vidas A verdade está dita Uma luz brilhará Anunciando Batista Precursor do Messias Rei das nossas vidas A verdade está dita Uma luz brilhará Anunciando Batista Precursor do Messias Rei das nossas vidas A verdade está dita Uma luz brilhará Anunciando Batista Precursor do Messias Rei das nossas vidas Música A verdade está dita, uma luz brilhará, anunciando Batista, precursor do Messias, rei das nossas vidas. A verdade está dita, uma luz brilhará, anunciando Batista, precursor do Messias, rei das nossas vidas. A verdade está dita, uma luz brilhará, anunciando Batista, precursor do Messias, rei das nossas vidas. A verdade está dita, uma luz brilhará. A verdade está dita, uma luz brilhará, anunciando Batista, precursor do Messias, rei das nossas vidas. A verdade está dita, uma luz brilhará, anunciando Batista, precursor do Messias, rei das nossas vidas. Não podes tocarem o corpo de nenhum morto, Pai! E conhecereis a verdade, E conhecereis a verdade, E conhecereis a verdade, E a verdade vos libertará. Volta, João! Volta! Eu vou pra casa! 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 Preciso dos meus preconceitos, Livre do pecado, Livre! Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu batizo com água, Mas no meio de vós está um, A quem vós não conheceis, Que vem após mim, Do qual eu não sou digno, De desatar a correia das alparcas. Venham, Venham, Venham a mim, E eu os batizarei com água, Mas aquele que é o Messias, Que virá após mim, Os batizará com o fogo do Espírito Santo, Que os livrará dos pecados. Venham para o caminho da verdade, Venham para o caminho da verdade, Venham para o caminho da verdade, E da salvação. Tire da sua mente a maldade, Purifique seu coração. Senhor, Este é aquele de quem eu dizia, O que vem após mim, É antes de mim, Porque foi primeiro do que eu, E todos nós recebemos também da sua plenitude. Graça por graça, Porque a lei foi dada por Moisés, Mas a graça e a verdade, E eram por Jesus Cristo. Felizes são aqueles, Que de ti recebem o batismo, João. Meu pai preparou a seara, E você o escolhido, Para redimir o pecado dos homens com a água. Pois em verdade, em verdade te digo, Quem não renascer da água e do Espírito, Não poderá entrar no reino do meu pai. João, batiza-me. Senhor, Pelo poder a mim concebido, Eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o meu filho amado, Com o qual me alegro. Amém. Eu sou o pão da vida, o pão do céu. Eu sou o rei dos reis, o salvador. Eu sou o Cristo, o filho do Deus vivo. Me dei por vós, só por amor. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os limpos de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Revestidos de minha força, estejas em mim. Eis que estou convosco até o fim. Não temam! Este é um homem cheio de pecados. Mantém comunhão carnal com a esposa de seu irmão Felipe. Arrependa-se, Herodes Antipas. Ainda há tempo de sua conversão. Enfim nos encontramos. Oh, Messias! E ainda me afrontas? Não passas de um mendigo? Sou o pastor do meu senhor. Minha missão é levar a palavra da salvação. Mas tu és o pecado, uma maldição. Como permites que este caluniador se dirija a você dessa forma, meu senhor? Curve-se diante do teu rei, pastor infame. Mas, minha querida, o que vês neste pobre homem? Veja, é tão... 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 Não deves temer. Oh, descovardo! Irano sem coração! Sabes que estás com esta mulher como fruto do teu pecado! Tentastes matar teu irmão, mas ele vive na Tureia. Vistes como nos insulta? Então... Pastorzinho! Prendam este homem! Cortem sua língua! Jogue-na para os leões! Não! Não! Tirano! Covarde! Não! Tirano! Covarde! Covarde! Tirano! Não! 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 Tirano! Covarde! Tirano! Não! Não! Tirano! A CIDADE NO BRASIL Aproveitem a festa que eu vos ofereço Pelo aniversário da minha princesa Salomé E se divirtam! A CIDADE NO BRASIL 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 O que queres deste teu senhor? A CIDADE NO BRASIL 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 Assim festeja o senhor São João Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou, eu vou Diz que João foi dormir e que só acordou No dia de Pedro o São João se zangou Deus tinha pedido a Santa Família Que lhe acordasse chegando o seu dia Mas se ele saísse do som no profundo Um grande incêndio acabava o mundo Acorda, João! Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, mas eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Diz que Santo Isabel, disse a prima Maria João vindo ao mundo, lhe aviso no dia Ao ver no meu ancho um grande clarão Que uma fogueira nasceu São João Por isso é que o mundo com muita razão Assim festeja o senhor São João Eu vou, eu vou, eu vou, mas eu vou Eu vou, eu vou Já tá delirando de novo, meu véi Toro de São João é assim Bora, homem Cuidado que vai começar a novena Ai, meu São João Homem, cuidado, Pini Com belinha de melão É de São João É de cabo, é de rosa, é de manchê São João está tudo Não acorda, não Acordai, acordai, acordai Acordai, sim Cai, cai, balão, cai, balão Aqui na minha mão No canhão, no canhão, no canhão Não cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, balão Aqui na minha mão Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Tenho medo de apanhar Cai, cai, balão, cai, balão Aqui na minha mão No canhão, no canhão, no canhão Cai na rua do sapão Cai, cai, balão, cai, balão Aqui na minha mão Não vou lá, não vou lá, não vou lá Tenho medo de apelar Chegou a hora da fronteira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Tadinho de balão Pensando na capopa a noite inteira Vou sentindo uma fogueira Tendendo meu coração Chegou a hora da fogueira É noite de São João O céu fica todo iluminado Fica todo estrelado Tadinho de balão Pensando na capopa a noite inteira Vou sentindo uma fogueira Tendendo meu coração Quando eu era muito menino